Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici Olá, bom dia Boa semana para ti Olivier Se bem-vindo Bom, vamos falar com o Olivier sobre o Novak Djokovic Tem sido assim o nome para já Um nome importantíssimo do ténis mundial, não é? Assim é E depois porque tem vindo muita algazarra Ah, já aqui temos o Olivier Ah, boa, boa, à volta dele Bom dia No Open da Austrália Tu o que é que tens a dizer sobre este acontecimento todo? Então, mas há um adjetivo do qual eu abuso Confesso que é o objetivo surreal Para mim na vida tudo é surreal Mas neste caso foi mesmo surreal Surreal foi o facto de Djokovic Antes de viajar para a Austrália Se ter enganado quando colocou, sabes, aquele cruzinho no quadrado Eu não viajei nos últimos 14 dias Afinal, ele já tinha viajado Bom, surreal foi ele mesmo Tirando fotografias e tudo Ou seja, com provas da viagem e tudo Lá está surreal, sim Surreal foi mesmo logo após ter estado positivo Ter continuado a sua vida na boa Ele, por exemplo, deu uma entrevista ao jornal francês de equipa E também surreal foi o jornal francês O jornal francês que entrevistou Pediu ao Djokovic para tirar a máscara na boa Só alguns minutos para ver a cara dele Enfim, também mais uma vez surreal Surreal também isto, então O que eu dizer da reação dos pais do Djokovic Numa conferência de imprensa Quando compararam o filho aos Spartacus Ainda vai E a Jesus Cristo Jesus Cristo foi crucificado e mesmo assim está vivo entre nós E o mesmo acontece com o nosso filho Palavra do pai Portanto, continuamos do lado surreal Mas, por trás de momentos surreais já está Ficam algumas perguntas Djokovic foi, portanto, proibido de jogar Porque não tinha um justificativo válido Além de não ter sido vacinado Pergunta Eu Podia ter acontecido a um outro tenista Podia Mas, enfim, sabemos que o Djokovic sempre foi diferente Um homem que acredita na medicina alternativa Que se dá muito bem com gurus do bem-estar Foi ele, Djokovic Que eu disse um dia Que se podia transformar a água não poluída Em água purificada Só através do pensamento Outra pergunta Se o Djokovic não tivesse sido Sérvion Teria acontecido o mesmo? Ou seria que teria sido expulso na mesma? Talvez sim, talvez não Porque gostaria de ter visto Se tivesse acontecido um chinês Um americano, por exemplo Porque sabemos que a Sérvia Não tem o peso na geopolítica Como pode ter a China ou os Estados Unidos Djokovic foi ou não vítima Da política interna australiana Talvez Porque há eleições na Austrália em breve E os australianos É preciso não esquecer Ficaram confinados nove meses Nove meses Ninguém entra, ninguém sabe E para o primeiro-ministro australiano Foi uma forma de dizer ao seu povo Olha, ninguém está acima da lei Vocês sofreram Portanto, as regras têm de ser respeitadas É assim Djokovic também foi vítima Para se não esquecer De um discurso cada vez mais duro Contra os não vacinados É um contexto especial E não acontece apenas na Austrália Vamos ver o que vai acontecer em França Em breve com o Roland Garros Porque eu recordo aqui as palavras Do presidente francês, Macron Que disse Que a partir de agora Eu vou lixar A vida Dos não vacinados Foi isso que disse recentemente O presidente francês O resultado desta novela É que Djokovic está queó E todo um povo Sofre com ele O povo Sérvion Porque lá está Ele é mais do que uma estrela No país dele É um icona É alguém que devolveu E é preciso nunca esquecer isso Ele devolver o orgulho A um país 20 anos depois Da guerra Dos Balcãs Conclusão da história Para mim E da novela Para mim há duas conclusões Primeiro O mundo Não bate mesmo bem da cabeça Não é isso não Nós já sabíamos Já está Surreal Mas há um vencedor Desta novela Há alguém Que ganhou tudo Que é o Jackpot Do Jackpot Do Jackpot Claro que não é ele Não é o Primeiro Ministro Australiano Não é a Justiça Australiana Não é a Sérvia Quem é? Ah Netflix Porque vão ouvir bem Agora Netflix O que é que fez a Netflix? É que acontece É que existe Uma série de documentários Há bastante tempo Sobre a Fórmula 1 Tem um sucesso Aliás falamos isto Aqui um dia E a Netflix Então decidiu Há alguns meses Fazer o mesmo Ou seja Uma série de documentários Sobre os bastidores do tênis Ah E quando é que Foram filmados O primeiro episódio Foi Melbourne Foi Open Australia Todos os bastidores Do caso Djokovic Vai ser em exclusivo Em breve Na Netflix La Stáquia Teve um bom nariz Mais uma vez Completamente um bom nariz Ganda Jackpot Podes querer E é caso para dizer Que não só Esse documentário Como também Este caso Djokovic Vai estar à conversa De todos os Balcãs Hoje É o único sítio Onde o deixam estar Não é? É nos Balcãs É nos Balcãs do Open Agora a questão é Teria acontecido E mais uma pergunta Uma coisa desta A um tênis A um tênis Que não fosse O número um Do tênis E que não mexesse Tanto dinheiro Estamos a falar De uma pessoa Que envolve muito Dinheiro Precisamente Também Eu acho que a nacionalidade Isto que o Olivia Aqui disse Sim De facto Faz diferença Muito bem Olivia Muito obrigada Obrigada E esperamos por ti Na próxima quarta-feira Jogos Sem Fronteiras Também para ouvir E ver No site Da Renascença rr.sapo.pt